Estamos aqui num tipo fornalha, não sei se sabe que construção é isso aqui. Estamos aqui no interior de São Gabriel, muito tenso. É isso aí pessoal, é muita curiosidade, muita intriga um pouco as construções que a gente encontra por essa região. A gente não sabe dizer o que era e a gente pergunta para os mais velhos, os mais velhos que já passou mais de 90 anos. Ninguém sabe explicar o que era essa construção aqui no interior de São Gabriel, ok?